Sejam bem-vindos a essa nova sessão em Cultura e Comunicação. Nós estivemos lidando com resolução de conflitos, e já nessa sessão vamos falar especificamente da forma ocidental de fazê-lo. De acordo com um estudo, os ocidentais possuem cerca de cinco formas de gerenciar conflitos. Nós tentaremos entender essas cinco formas, de forma que caso você se encontre em um conflito em um contexto ocidental, você possa entender o que está acontecendo e escolher a melhor forma de agir e gerenciar a situação. Mas antes que façamos isso, eu gostaria de lhes mostrar esse desenho. A mãe diz ao filho, você nunca conheceu o seu pai, ele foi morto em um seminário sobre resolução de conflitos. É triste por um lado, e engraçado por outro lado, mas demonstra como as coisas podem sair do controle às vezes. E como Igor havia mencionado ainda ontem, quando o conflito vai se tornando maior e maior, ele pode até mesmo se tornar uma guerra. Mas algumas vezes a guerra pode até mesmo ser entre duas pessoas, se o nível de sua animosidade chega até esse ponto. Mas antes que entremos em definições e sigamos adiante, um pequeno provérbio. Em situações de conflito, lute por compreensão mais do que por concordância. Se você quer concordância antes de compreensão, você não terá nenhum dos dois. Nem concordância, nem compreensão. Mas se você tem compreensão antes de ter concordância, você será capaz de enxergar as dinâmicas e entender exatamente como as peças devem se juntar. Por isso, em situações de conflito, lute por compreensão mais do que por concordância. Às vezes, somos muito rápidos em considerar que nos entendemos, que está tudo bem e que o problema está resolvido, mas se a compreensão não está lá, é apenas uma questão de tempo para que o conflito volte a acontecer. Por isso, lembrem-se desse provérbio em suas vidas. Vejamos agora uma definição de conflito. Essa é a que eu costumo usar. A existência de diferenças que, quando não compreendidas ou não resolvidas, criam distância em relacionamentos. O que eu pude observar durante todo esse tempo de envolvimento e experiência com resolução de conflitos é que eles são causados por diferenças que as pessoas não entendem, ou diferenças que vão crescendo e crescendo e as pessoas continuam tentando evitá-las ou ignorá-las. Então, em um determinado momento, isso acaba levando a uma resposta emocional e negativa. Eu tenho que dizer que algumas outras pessoas tendem a dar uma definição um pouco diferente. Eles costumam dizer, e eu creio que isso também seja verdade, por isso vocês devem saber, que conflitos é quando temos objetivos discordantes que se chocam um com o outro. Uma forma simples de conflito, onde temos objetivos discordantes, pode ser, eu quero ficar em casa e assistir o jogo de futebol na televisão, já a minha esposa quer sair para ouvir um concerto, e os dois são ao mesmo tempo. O que temos são objetivos discordantes. Eu posso considerar o meu objetivo importante, por ser um jogo decisivo, já ela pode considerar o seu objetivo mais importante, por ser a única noite em que esse concerto ocorrerá, como resolver essa situação? Temos aqui uma questão de diferenças, e não de certo e errado, não há nenhum absoluto envolvido. A questão é como lidaremos com esse problema, e essa geralmente é a definição de conflito, competição, diferentes objetivos com os quais temos que lidar. A pergunta que vamos responder é, como os ocidentais fazem isso, em contraposição às outras culturas? Isso veremos mais à frente. Mas, por enquanto, analisemos a dinâmica do gerenciamento de conflitos. A dinâmica de um conflito é quando surgem diferenças, voltando para a minha definição anterior, e quando diferenças surgem, temos uma situação de conflito em potencial. Certas pessoas, imediatamente ao reconhecer que existe uma diferença na forma de pensar, presumem que elas estão certas. Esse não é o caso. Estamos falando aqui sobre uma situação de conflito em potencial. Uma situação quando queremos ser sábios, observar e entender quais são as nossas opções para seguir adiante sem chegar a um conflito real. Por isso, potencial. Se entendermos isso, poderemos lidar melhor com a situação. Quando a nossa mente começa a perceber a situação de conflito em potencial, e você está pensando de forma diferente de mim, ou querendo algo diferente do que eu quero, todos nós tendemos a aplicar um estilo de gerenciamento de conflitos. Como lidaremos com isso? O que eu devo fazer? Quais são as possibilidades? Essa é a parte mais crucial de toda a situação, mas ao mesmo tempo, ela quase sempre ocorre num nível inconsciente. É algo que fazemos sem pensar, algo que simplesmente ocorre aqui atrás e seguimos adiante, e isso é algo predeterminado que temos, com base em nossas experiências passadas. Então nós, naturalmente, sem refletir sobre isso, vamos adiante e fazemos algo que funcionou para nós algumas vezes no passado. Todos nós aplicamos um método para lidar com conflitos, e em grande parte, esse método será determinado pelo nosso histórico cultural. E agora, uma de duas coisas acontecerá. Ou o conflito se resolverá, ou seja, de alguma forma a situação se resolveu e seguimos adiante em boas relações, ou ele se desenvolverá um conflito verdadeiro, que continuará a existir até que algo melhor seja feito. Então, nesse ponto, de acordo com a minha definição, se o conflito é resolvido, ficamos contentes com nossa relação, ela se fortalece, passamos juntos por um momento de dificuldade, ou pelo menos de tensão, mas juntos cuidamos da situação. Nossa ligação é até mesmo mais forte agora. Entretanto, se isso não acontece, nossa relação passa a se debilitar, vai se tornando mais distante, e enfraquece, e começamos a questionar se somos realmente amigos um do outro, ou se nossa relação é verdadeira. Minha esposa pode até perguntar para mim, você me ama? Querendo dizer, se você me amasse, você abandonaria o jogo de futebol e iria ao concerto. Já eu diria algo do tipo, mas esse jogo é o mais importante de toda a temporada, está valendo o campeonato. Como você não entende isso? E agora temos aqui esse duelo, esse é um problema ainda maior. Ela questiona meu amor, eu questiono a lealdade dela para comigo, você não me entende, por que você não tenta me entender, por que você não pode ir para o concerto sozinha, e etc. E o que temos aqui é uma relação em apuros. Na minha opinião, a resolução depende de três coisas. Qual método de resolução de conflitos você escolherá? Considera-se que na cultura ocidental existem cinco formas de resolução de conflitos, até mesmo seis. Cinco formas principais, e uma a mais que se deriva de uma delas. Já nas outras culturas do mundo, existem cerca de sete ou oito formas diferentes de se resolver um conflito, todas elas indiretas, e por conseguinte, dificilmente compreendidas pelos ocidentais. Em sessões futuras, falaremos mais sobre os três métodos mais comuns usados pelas culturas do mundo. Qual método é utilizado? Isso dependerá do contexto, se você está em um contexto mais ocidental, ou em outras culturas do mundo. Quando em um contexto ocidental, é importante perceber qual desses cinco métodos é o mais promissor em achar uma boa saída para nós dois do conflito, amando um ao outro, mantendo amizade, etc. A segunda variável é como você aplica esse método. Se, por exemplo, eu digo, você nunca me entende, isso não dará certo com a minha esposa, por causa do tom de voz empregado. Existe uma ponta aqui, e para piorar eu uso um absoluto, você nunca me entenderá, o que causa uma reação defensiva na outra pessoa. Já minha esposa dirá, se você me amasse de verdade, você nem sequer pensaria em assistir esse jogo de futebol, você estaria lá comigo no concerto. O jeito dela de falar me deixou acuado. Por que você insiste em pensar nisso em termos de se eu amo ou não amo? Isso não é uma questão de amor. E agora estamos brigando, e isso acontece muito rápido. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês já viram isso, já experimentaram em suas vidas e relacionamentos. Por isso a forma usada é tão importante. Ela ou encoraja mais diálogo e mais compreensão, mais possibilidades de encontrar uma boa solução, ou, se aplicada de forma incorreta, gera uma reação defensiva, e cada um se endurece em sua posição. Por isso é muito importante. E a propósito, parte desse como é saber encontrar o tempo certo. Se a outra pessoa teve um dia difícil e chegou em casa muito cansada e infeliz, essa não é uma boa hora para tentar solucionar os conflitos. Nesse momento, ela simplesmente não tem a energia necessária para isso. Não dará certo. Por isso, encontrar o tempo certo é fundamental para a resolução de conflitos. Já o terceiro ponto está fora do nosso controle. É como a outra pessoa percebe isso. Eu posso escolher uma forma correta para seguir adiante nessa situação tensa e de conflito impotencial. Eu posso falar com calma e gentileza, com a intenção não de gerar uma reação defensiva, mas de abrir o diálogo, de esclarecer a situação. Talvez a outra pessoa não esteja com cabeça para conversar. Talvez a postura do outro seja evitar o conflito. Certa vez, Muriel notou que havia certa distância surgindo entre ela e uma outra mulher. Ela gostava muito dessa amiga e a relação delas tinha sido boa até então, mas em certo momento ela sentiu que elas estavam se distanciando. E ela perguntou, Será que poderíamos conversar um pouco sobre o nosso relacionamento? Porque eu tenho essa sensação um pouco estranha. Nada muito sério, mas eu acho que nós... Muriel, não se preocupe com isso. Nós somos como dois navios passando a noite. Ou como diz um provérbio, isso tudo sairá com água. Em outras palavras, não se preocupe com isso. Tudo ficará bem. Essa é uma das formas de evitar um conflito. Ignorá-lo. Fingir que ele não existe. E foi naquele momento que Muriel percebeu que elas não iriam ter um diálogo. E realmente, à medida que o tempo foi passando, elas não se aproximaram. Sua relação não se fortaleceu. Essa é a anatomia, ou a dinâmica, dos conflitos. E isso acontece com todos nós, e precisamos saber como essas coisas surgem. É importante também perceber que, sempre que temos uma situação de conflito em potencial, cada pessoa está escolhendo uma forma de seguir adiante. E isso tudo acontece a um nível subconsciente. Analisemos agora as cinco maneiras que os ocidentais tendem a usar para resolver um problema. Vocês têm aqui, diante de vocês, essa folha de papel. E, à medida que observamos o que está escrito, vamos falar sobre esses pontos. Reparem que no eixo vertical temos números de 9 a 1, da mesma forma no eixo horizontal, de 9 a 1. E, se eu conduzisse um teste com vocês, o resultado mostraria onde vocês estão nessa tabela. Muitas vezes, certas pessoas costumam ter uma pontuação alta em um parâmetro destes, ou talvez em dois parâmetros. Certas vezes, três são iguais, ou até mesmo quatro. Se apenas um destes parâmetros é alto, isso significa que você tem apenas uma resposta básica em situações de conflito. Eu havia mencionado antes que certas pessoas usam uma postura de vencedor e perdedor. Ou seja, eu quero vencer em todas as situações de conflito. E se você tem que perder, é porque você está errado. E se eu tenho que vencer, é porque eu estou certo. Por que você não simplesmente entende e reconhece que se eu tenho essa posição, é porque eu pensei sobre isso e refleti. Eu estou certo. Sua posição é diferente dessa, então você está errado. E nessa postura eles seguem a vida inteira, provando que estão certos e que os outros estão errados. Mais adiante, falaremos sobre os danos causados por tal postura, especialmente em famílias. À medida que olhamos para o eixo vertical, vemos que o quesito aqui é a acomodação. A qual grau você se adapta ao relacionamento? Se o relacionamento é o mais importante para você, você fará tudo o possível para mantê-lo intacto. Sua principal preocupação são relações fortes, não fazer nada que vá prejudicar de alguma forma a outra pessoa. Se olharmos aqui no canto superior esquerdo, vemos a postura acomodar-se, que significa submeter-se ao outro toda vez que diferenças surgem. Você se dá para o vencido, submete-se, ou se acomoda. Você diz, pois é, eu creio que na maior parte das situações você provavelmente está certo. Eu não tenho problema algum com isso. E você então tem essas frases prontas que suavizam qualquer conflito em potencial. Nesse caso, a sua postura é de recuar ou evitar o conflito. Você diz, bem, diferentes pessoas têm diferentes opiniões. Eu ainda não me decidi quanto a isso. É uma forma de evitar essa conversa. Eu ainda não me decidi, então eu não estou pronto para falar sobre isso. Então não há conflito algum. Eu recuo. Adiante, veremos mais ilustrações disso. Já no eixo horizontal, o quesito é assertividade. A preocupação aqui é com ideias pessoais. Seus ideais, objetivos e valores. Quais são as coisas mais importantes para você que estão no centro do que é ser humano? O que está no centro de você ser um cristão? Ou de você ser russo? Sua etnicidade e coisas do tipo? Essas são coisas que você quer proteger a todo custo. Que você não quer comprometer ou sacrificar na medida do possível. E, certas vezes, você pode ter que dar a sua vida por esses valores centrais, se a situação chega a esse ponto. Então, a questão de assertividade é o quanto você está disposto a lutar por esses valores, por esses ideais, por esses objetivos que você tem. As pessoas que lutam longa e duramente por todas as coisas estão nessa postura de vencer ou perder. Ou seja, elas estão mais preocupadas em estar certas, o nove, do que estão preocupadas em manter o relacionamento. Elas estão dispostas a sacrificar o relacionamento em troca de estarem certas. Essa pessoa que recua e submete-se, preza primeiramente pelo relacionamento e está disposta a sacrificar por isso certos objetivos pessoais e valores, sem se preocupar muito com eles. São duas formas opostas de lidar com conflitos. A pessoa que tem uma postura de vencer ou perder vê todo o conflito como uma competição. Como vencer? Como provar a todos que eu estou certo? Às vezes, essas pessoas têm certos problemas sérios com o seu ego, mas essa discussão é para depois. Já no canto superior direito, temos a posição de confrontação com o amor. A nossa quarta postura a ser discutida. Ela também é conhecida como a postura de resolução de problemas. Se temos um problema ou uma dificuldade, por exemplo, o jogo de futebol ou o concerto, eu, ao invés de tomar essa posição de vencer, eu digo, e minha esposa diz, como podemos discutir isso? Quais são as nossas opções? Como podemos ser criativos de forma que nós dois possamos vencer? Essa postura, por isso, é também chamada de vencedor-vencedor. E às vezes, até mesmo de vencedor-vencedor-vencedor. Eu venço e você venço, o que já é a melhor das possibilidades. Mas quando nós dois vencemos juntos, Deus também vence. Isso é também conhecido em meios corporativos como colaboração. Eu gostaria de adicionar que o termo confrontação com o amor usado aqui veio de um homem chamado David Augsburger, que escreveu um livro chamado Importa-se o Bastante para Confrontar. Esse livro saiu há uns 25, talvez até mesmo 30 anos atrás. E Augsburger disse o seguinte, que a única forma bíblica de lidar com o conflito é um a um, face a face, confrontação, com linguagem direta, todos esses valores bem ocidentais, como falamos antes. Ele diz, é a única forma bíblica, sendo, portanto, universal para todas as culturas em todos os tempos. É claro, isso é bem absoluto. Eu li o livro e posso dizer que ele tem se tornado muito popular. O problema é que na maior parte das culturas do mundo, se você utiliza esse estilo para lidar com o problema, de forma direta, você apenas fará a situação piorar. Eu garanto a vocês, pois eu vi isso em muitos países. No Japão, por exemplo, há um provérbio que diz que a porta de trás da igreja é tão grande quanto a porta da frente. Alguns dizem até maior do que a porta da frente. Há mais pessoas indo embora do que chegando. E o motivo deles dizerem isso é a forma que os ocidentais trouxeram de resolução de conflitos, um estilo que eles continuam insistindo em usar. E antes do fim da sessão seguinte, creio eu que seja na sessão seguinte, veremos como dois terços da população mundial prefere lidar com conflitos. e algumas ilustrações. Enfim, Augsburger escreveu outro livro cerca de sete ou oito anos atrás chamado Mediando Conflitos Através de Culturas, que em essência diz Ops! Talvez existam outras maneiras. E ele fala sobre o mediador, o que é muito bom. Já ao centro temos compromisso. Geralmente, chegar a um compromisso resolve o conflito. Minha esposa diz Vamos fazer o seguinte Você pode assistir o seu jogo de futebol, mas em troca você vai comigo em outro concerto daqui a dois meses. Vamos combinar dessa forma. Já hoje eu levarei uma amiga minha para assistir o concerto junto comigo. E você pode assistir o seu jogo de futebol. Ou eu digo a ela Eu vou ao concerto com você, mas um amigo quer que eu vá junto com ele em um jogo de futebol daqui a duas semanas. Isso é um compromisso. Ambos os lados tentam abrir mão de algo para ganhar algo. Geralmente essa é também a base para negociações de trabalho. Nós queremos isso, eles querem isso, a diferença é muito grande. Então abrimos mão de algo, e eles abrem mão até que cheguemos a um ponto comum e estejamos em paz. Dependendo de quem tem mais poder, às vezes é possível ter certos acordos desequilibrados. Porque quanto mais poder temos, mais podemos barganhar. Se você está em posição de poder no casamento, por exemplo, e ameaça o seu cônjuge dizendo Eu não sei o quanto este casamento durará. Essa é uma grande ameaça, correto? E estamos tentando controlar a outra pessoa. Estamos tentando manipular o outro para conseguir o que queremos. Eu diria que essa é aquela posição de vencer ou perder que falamos no início. Todos nós podemos abusar do poder. E dessa forma, tais dinâmicas entram em nossos relacionamentos. Gostou do projeto? Considera nossos vídeos úteis e relevantes? Então nos ajude a torná-lo ainda melhor. Ore por nós. Contribua com a TV Seminary. Para mais informações, visite tvseminary.com Analisemos alguns dos itens que estão abaixo agora. Apenas um ou dois deles. E então eu darei certas ilustrações. Faremos um ou dois itens. Depois teremos um intervalo. E então voltaremos com algumas ilustrações. Em relação a, digamos, evitar a pessoa que se fecha, que tem esse modo de lidar com o conflito, ou de evitá-lo, costumam pressupor, como é inerente a esse estilo, que diferenças são eternas. Sempre haverão diferenças. Nunca veremos algo que seja igual. Diferenças são inevitáveis, imutáveis. Diferenças são más. Por isso, quanto mais podemos evitá-las, melhor. Há diferenças em todo lugar, por isso vamos apenas ignorá-las e viver em paz. Mas existem situações onde esse modo de lidar com conflitos faz sentido. Se você não pode fazer nada, para que se preocupar com isso? Além do mais, quando você tenta conquistar algo, sem ter o poder para isso, há uma grande chance de você perder o seu trabalho, ou o relacionamento. Há momentos quando isso faz sentido, ou, por exemplo, quando você está contando até 10 para esfriar a cabeça. Alguns de nós têm um temperamento difícil, outros são impacientes, outros falam coisas sem pensar e depois se arrependem. Se nós determinamos que esse é um momento quando devemos agir com calma, eu quero dizer algo e eu sei que será algo mal. Eu digo para mim mesmo, é hora de fazer uma pausa. Vá ao banheiro, faça outra coisa, saia daí. É como contar até 10 para que nossas emoções esfriem e retomemos o controle. Então voltamos para a situação e não causaremos uma explosão, não causaremos danos pelo que dizemos ou fazemos. Essa é uma retirada temporária, ou por assim dizer, estratégica. estratégica com o objetivo de não piorar as coisas. Isso é algo muito bom, um sinal da sabedoria da pessoa. E se os danos que um confronto pode causar são muito grandes? Se você pode perder o seu trabalho, ou talvez simplesmente ainda não seja a hora para confrontar, para me expressar com muita veemência. Talvez seja a hora de evitar o conflito totalmente. Houve um ano quando eu e minha esposa trabalhávamos nas ruas de Chicago. Nós saíamos às ruas mais ou menos às 8, 9 horas da noite procurando pessoas a quem pudéssemos ajudar, geralmente até umas 3 da manhã. Mas é claro, as gangues já estavam na rua a essa hora, tal como outras pessoas que também não eram boas. Por isso, você tenta ser cuidadoso, tenta evitar o conflito. Você não vai até um grupo de gangsters e diz, Ei, pessoal, como vocês estão essa noite? É melhor apenas evitar o conflito, atravessar a rua e seguir adiante. Os danos causados por um confronto são grandes demais. Ou quando o assunto é trivial. Pelo que vale a pena lutar? Certa noite, nosso filho voltou tarde do colégio e ele veio com o carro de seu amigo, um carro laranja, e era uma lata velha. Era horrível. E ele diz, Pai, meu amigo quer me vender esse carro. 300 dólares. Não é um ótimo negócio? Deu uma olhada. Ele era laranja, um hot rod. E eu estou dizendo para mim mesmo, Não, Mark, não faz isso. Esse carro é péssimo. Eu queria dizer, devolva esse carro antes que ele se desmonje em nossa garagem. Era muito mal. E eu pensei comigo mesmo, Eu não posso fazer isso. Eu vou ofendê-lo. Ele já planeja comprar esse carro. Como agir nessa situação? A questão é trivial. Apenas 300 dólares e não afetará muito nossa vida. E eu decidi que não vale a pena brigar por isso. Mas, eu quero ajudar o meu filho a tomar uma decisão. Fazer disso algo didático. Então eu disse, Mark, o que é isso que está vazando aqui debaixo do carro? Eu acho que isso é óleo, pai. Pois é, eu também acho. E parece que está pingando aqui, né? Na minha garagem. Isso é mal? Não sei, talvez uns 200 dólares conserte isso. Talvez menos. Talvez até mais. Ah, tá bom. Eu disse, O que você acha dos pneus? Ele disse, É, eles parecem estar bem carecas. Quanto custa comprar pneus novos? Talvez uns 400 dólares para trocar todos. Ou algo assim. Ah, tá bom. Então eu pressionei o capô do carro e ele começou a pular como uma mola. Eu disse a ele que estava testando os amortecedores. Ele perguntou, O que você está fazendo? Bem, eu estou testando os amortecedores para estimar o quanto vai custar para você no final das contas. 300 dólares é um bom preço, mas eu creio que não para por aí. Vamos refletir um pouco para entender com o que estamos lidando aqui. E no final das contas, custaria cerca de mil dólares para deixar o carro em uma condição satisfatória. Então eu disse, Agora você tem toda a informação que você precisa. Tome sua decisão. Nós conversamos sobre isso e parece ser um bom carro que te dará orgulho em dirigí-lo e tudo mais. Mas agora os dólares estão rodando em sua cabeça, ou os rublos no caso de vocês, e ele não comprou no final das contas. Eu poderia simplesmente interrompê-lo e dizer, Mark, esse é um péssimo negócio. O que faria com que ele se sentisse mal e dissesse algo do tipo, mas eu gosto deste carro. Por que você é contra? Gerando um estresse desnecessário. Analisemos agora rapidamente o modo seguinte, vencer ou perder. Depois do que, faremos uma pausa e se alguém tiver um comentário, poderá se expressar. No modo vencer ou perder, diferenças são preto e branco. Não existem categorias de diferença. Tudo é certo ou errado. Preto ou branco. Alguém está certo e alguém está errado. Diferenças têm que ser deletadas. Não podemos permitir que diferenças existam. Queremos saber quem está certo e quem está errado. Esses são os valores que tal pessoa tem. Em quais situações isso faz sentido? Tomar uma posição de certo e errado, vencer ou perder. Bem, quando o tempo é curto e a decisão é importante e alguém tem que fazê-la. Ou se as ideias são de importância crucial. Bem, quanto às ideias que todos nós temos aqui em cima, na sua opinião, por quais delas vale a pena lutar? Por quais delas você tomaria uma posição de vencer ou perder? Eu não vou negociar isso. Isso é um absoluto para mim. Eu diria a vocês algo que eu dizia aos jovens quando eu lecionava no Colégio Whitney, um dos bons institutos cristãos dos Estados Unidos. Eu perguntava a eles, pelo que vocês lutam na idade de vocês? 17, 18, 19 anos. Uma das coisas pelas quais você deve lutar é a sua virgindade. Vale a pena lutar por isso? em meio a essa revolução sexual e tudo mais que está acontecendo. O contexto me sugeriu que era o momento certo de dizer esse tipo de coisa. Você lutará por isso? Como tentarão te persuadir do contrário? E como você reagirá quando isso acontecer? Pelo que vale a pena lutar? Quais são as questões, as prioridades, objetivos e valores que você tem dos quais você não quer abrir mão? Porque se você o fizer, o preço a pagar será muito alto. Um sacrifício do qual você não poderá se recuperar totalmente. Então, quando ideias, objetivos e valores são de importância crucial, queremos tomar uma posição de vencer ou perder. E, finalmente, tomamos essa posição quando alguém está tentando tirar vantagem de nós. Quando alguém está tentando fazer você ir a algum lugar ou fazer algo que você sente que não é certo, e estão tentando te manipular ou controlar, esse é o momento de tomar uma posição de vencer ou perder. Eu não vou fazer isso. E se isso vai te custar o relacionamento, vale a pena parar e refletir. provavelmente isso significa que esse relacionamento talvez não seja tão bom assim, não seja saudável para mim em relação a meus valores e prioridades. Todos nós temos que fazer isso de tempos em tempos, mas temos que ensinar nossas crianças a fazer isso também, ajudar outras pessoas, os jovens de nossa igreja, por exemplo, ou os casais a lidar com essas situações. Ao voltar, analisaremos mais a fundo esses cinco modos e veremos algumas ilustrações. Conversaremos também sobre como isso funciona na cultura de vocês e seguiremos adiante. A CIDADE NO BRASIL